Vamos começar pelo São Paulo, a análise do grupo B do Paulistão, né? São Paulo é o time maior, uma bacana camisa listrada de São Paulo, né? Só que vocês podem olhar aí no vídeo anterior, eu prefiro a do Botafogo, de Ribeirão. Camisa meio manchada, uma Adidas normal, esse uniforme 1. Eu gosto do... não sei se é 1, se é o 2, enfim. O branco eu gosto dele, é um modelo simples, eu achei que as listras brancas ficaram combinando com o tecido. O que eu mais gosto desse modelo branco é esse Adidas aí, que nem aparece direito. Ficou interessante, uma camisa clássica. O terceiro modelo também é classudo, classudo. A Adidas não costuma errar, né? Fez suas listras cinzas, esse punho aí em três cores, achei interessante. Simples, porém interessante, né? A camisa mais fraca desse grupo é da Ferroviária, né? De Araraquara. Uma camisa lupo, simplesmente uma camisa vermelha. De longe ninguém vai ver esses detalhes que ela tem aí, detalhes mais claros. Até que os detalhes não são ruins demais, não. Mas não deixa de ser só uma camisa vermelha, né? E quando você vê as costas dela, é pior ainda. A gente tem o São Bento, que vem forte o São Bento, principalmente na camisa azul. A Joma tem feito um trabalho interessante no São Bento. Camisa azul, esse sublimado aí, com esse azul mais claro, ficou legal. Ficou uma camisa quase camuflada, né? Quase de exército também. Esse escudo que aparece, eu peguei uma foto que aparece bem próximo, bem de perto, o São Bento. Esse escudo também eu gostei, principalmente se ele for do jeito que eu tô pensando aqui. Se ele for na cor creme. Passa, passa. E deixei por último a ponte com o seu trabalho na marca própria. Uniforme branco, uniforme comum, né? Apesar de eu achar que essa gola do uniforme valoriza bem a peça. Ele tem um fio cinza também do lado aí da faixa, que eu acho também interessante. O preto também eu acho ele bastante classudo, né? Só que eu acho fio demais nele. Tem fio demais. Não ficou ruim não, mas ele tem fio demais. Tem muita informação. E a minha preferida de todas do Grupo B, a principal camisa do Grupo B, e por isso quem vai ganhar o Grupo B é a ponte. É esse terceiro uniforme, feito acho que por um torcedor chamado Fernando Vieira, que é uma releitura deste modelo aí que vocês estão vendo. Da década de 90, muito bem feito, muito diferente, sem fugir as tradições. A terceira camisa pode usar mais. Se eu pudesse falar, eu acho que o primeiro lugar ficaria com a ponte. Eu daria o segundo lugar pelo conjunto da obra pelo São Paulo, se bem que não merece muito não. Fez apenas como se tivesse feito um trabalho regular. Terceiro, o trabalho da Joma para o São Bento. E quarto e último, o trabalho da Ícone para a Ferroviária. É isso aí. Muito obrigado.